Estamos aqui, né, iniciando um novo ano letivo e graças a Deus, né, os pais vieram, né, acompanhar as crianças. Tivemos, assim, em média de quase 20 crianças já por sala, né, já no primeiro dia. A nossa previsão de crianças já está em 347 alunos, está matriculados na educação infantil. E ainda estamos fazendo matrícula. E como que está essa realidade aqui do César Borges para o pai, né, que ainda não veio fazer sua matrícula? É só procurar a escola? Como que funciona? Quais são os procedimentos? Sim, é só procurar a escola, né, e trazer as xerques dos documentos pessoais da criança, né. No caso, as xerques do cartão de vacina. Pedimos também, né, uma certidão, né, uma declaração da certidão vacinal da criança, tá, que é só levar o cartãozinho lá no PSF e que eles já dão. E também a cópia, né, da certidão de nascimento, tá, a cópia também do cartão do SUS e do comprovante de residência. Agora, nesse ano, o Escola César Borges teve algumas reformas aí no que exige parque, toda essa estrutura preparada. Gostaria que você falasse pra gente em relação dessas reformas que o prédio sofreu pra esse ano de 2022. Sim, estamos, né, teve a reforma, nós tivemos um parquinho novo, né, agora tem a grama também, né, que está sendo colocada. Também teve a construção de duas salas novas, né, e uma sala que vai ser a sala dos professores. Então, assim, estamos bem equipados, né, então, assim, prontos a receber as crianças. As expectativas pra esse ano de 2022 aqui no César Borges são as melhores. Ah, sim, com certeza, estamos aqui na expectativa, né, que vai ser um ano muito proveitoso, né, um ano de muita aprendizagem e, se Deus quiser, né, um ano muito abençoado. Um ano de 2022 aqui no César Borges é um ano de 2022 aqui no César Borges.